Mequiê, mequiê, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba! Carolina Serqueira atropela a Constituição para salvar o Kim João. Processo de destituição do presidente Lumpenu foi chumbado na Assembleia do MPLA com votos com a mão no ar. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir. Está a entender? Carolina Serqueira atropela a Constituição para salvar o Kim João I, o ditador Kim João I. O processo de destituição do presidente Lumpenu foi chumbado na Assembleia do MPLA com votos com a mão no ar. MPLA, cometer sempre das suas. Está a entender? Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo e comentem. Que bom, importante, família. Siga meu Instagram, siga meu TikTok, que bom, essencial, ok? Então, se mais volto, se mais longa, vamos aqui para a notícia. Bom, Carolina Serqueira atropela a Constituição para salvar João Lourenço. Processo de destituição do presidente Lumpenu foi chumbado na Assembleia do MPLA com voto levantado assim a mão. Está a entender? É basicamente isso. Olha, o plenário da Assembleia do MPLA chumbou este sábado o processo de iniciativa de acusação e destituição do presidente da República de nome João Lourenço, formalizado pelo grupo parlamentar da UNITA. A proposta foi rejeitada por votação mão no ar e contou com o voto de 123 deputados do MPLA e do Partido Humanista. Esse Partido Humanista, epa, não sei até o que falar, mano. Está a entender? Não sei o que falar sobre esse partido. Mas, anyway, eu vou deixar aqui as falas do presidente da bancada parlamentar do MPLA e mais um deputado do MPLA. E depois, em seguida, falo aqui. Mano, é treta que teve hoje no parlamento, basicamente. É dureza. Vamos lá ouvir aqui. O que é que se passa aí? Qual é a razão desses problemas? Não é uma pouca vergonha. O presidente da Assembleia Nacional está a violar o regimento da Assembleia Nacional e nós não podemos pactuar com isto. Portanto, era só o que se devia fazer. Tinha que haver uma votação secreta. Todos nós estamos de acordo, mas com uma resolução. Não há resolução. Estão a fazer as coisas como se estivéssemos na República das Bananas. E a UNITA não pode pactuar com isto. Qual será a vossa posição? Bom, nós vamos... Há confusão na sala, conforme estão a ver. Eu acho que vamos esperar que os ânimos se acalmem para encontrarmos uma solução para o bem do país. E a primeira vez que este documento hoje pode vir ser aprovado? Bom, pessoalmente... Acho que todos nós devíamos estar imbuídos no espírito da Constituição e da lei. O que é que é preciso fazer para tudo? Votar na humanidade. É só a presidente da Assembleia Nacional respeitar a Constituição e o regimento que guia os trabalhos da Assembleia Nacional. O que é que diz o regimento que está se baseando? O regimento, é claro. Nesses casos, a votação deve ser secreta. E a presidente quer impor uma votação por mão levantada. Isto não é lei. O que é que acha do impedimento da imprensa? A imprensa que foi impedida de doar? Bom, é mais uma violação grosseira à Constituição e à lei. Não só a imprensa que foi impedida. Inclusive, a presidente da Assembleia Nacional quis impedir os deputados a fazerem filmagem. Nós não admitimos isto. Obrigado. Ouvimos. Ouvimos o deputado Joaquim Nafoia, que é do grupo parlamentar da UNITA. Os deputados da UNITA estão a favor da destituição do presidente da República. Não têm medo dos votos dos deputados da UNITA. Porque sabem que o voto dos deputados da UNITA é uma certeza. Têm medo dos votos do deputado do MPLA. Os deputados do MPLA estão a favor da destituição. Os deputados do MPLA estão a favor da destituição. Têm medo da Constituição. Palanga, Palanga, por que estão fora? Os deputados do MPLA não votarem a favor da destituição do seu presidente. Palanga, por que saíram? Vocês abandonaram? Deputado Palanga, vocês abandonaram a sessão? Abandonamos a sessão, sim. Não votaremos enquanto atentarem contra a democracia. O deputado, esse é o momento que seguiu daqui. Os deputados da UNITA abandonaram a sessão. Vamos ouvir o presidente da UNITA, de Alberto Costa Júlio. Uma reunião destas, onde o interesse público é total, o MPLA optou fazer a reunião à porta fechada. O MPLA optou não fazer o direito nas televisões, como obriga o direito de informação do cidadão. O MPLA provou aqui que tem medo do povo, que tem medo do debate democrático. O MPLA está sob pressão. E esta sessão foi muito boa, porque esta sessão veio claramente demonstrar o que é que é o MPLA hoje. Um conjunto de deputados que não defendem Angola, nem defendem os angolanos. Muito obrigado. A deliberação não está aí. Tanta pergunta que me faz. O senhor está me a questionar se foi votada. Não apresentaram nenhuma resolução. Veja até que ponto o MPLA chegou. Quis votar sem resolução. Os senhores são jornalistas. Eu creio que vós todos estão habituados. Por outro lado, há festa. Há festa, por outro lado do MPLA. Os deputados do MPLA estão dançados. Está, enquanto isso, o presidente da Unida continua a falar à imprensa. Não temos responsabilidade sobre elas. Portanto, é uma vergonha. Repare-se ao jornalista. Os senhores são jornalistas. Aqui à porta houve entrevistas com transmissões em direto. Aqui dentro, a 10 metros, o MPLA diz que não é possível fazer transmissões em direto. Portanto, comecem a tomar decisões de cabeça própria. O MPLA demonstrou aqui que está completamente assustado, que está numa governação fragilizada, que o país está de costas viradas com este partido e que foi preciso violar o próprio regimento onde nenhuma resolução foi preparada para fazer votação. Nós fomos convidados a fazer uma votação sem resolução. Isto nunca aconteceu na Assembleia Nacional. Portanto, o que se passou hoje aqui não foi nada. Esta votação do MPLA não tem valor nenhum. É uma ilegalidade porque não houve resolução nenhuma. Muito obrigado. Nós precisamos de respeitar as regras democráticas. O regimento não foi inventado hoje. É impensável vermos uma Presidente da Assembleia e ver toda esta gente, esta bancada enorme constituída por professores e muitos professores de direito a virem praticar resolução. Quer dizer, é uma pouca vergonha. Isto é o sinal mais claro da fragilidade total em que encontra a liderança e este próprio partido. Portanto, nós não violamos coisa alguma. A Assembleia Nacional hoje apresentou uma ilegalidade completa para ser votada sem resolução. Isto não é possível. Seja uma pergunta, o que é que é que pensa? Depende de tudo, da liderança da Assembleia, depende de tudo desta bancada, se conformar ou não o respeito ao regimento. Mais nada. Muito obrigado. A aposta da justiça do Presidente da República voltará a ser discutida da Assembleia Nacional nos próximos dias? O que se passou aqui não está conformado à legalidade. Portanto, nós não tivemos aqui nenhuma resolução para podermos considerar que a deliberação é legal. Portanto, como viram, tudo aqui foi manifestamente uma violação, um atentado, mais uma vez. Devíamos ter razão. Quando a UNITA tomou a decisão de apresentar uma proposta de destituição do Presidente, fê-lo em base a violações múltiplas, nomeadamente ao Estado Democrático de Direito, hoje estamos a ver a Assembleia Nacional arrastada para um processo de violação à Constituição, de violação ao próprio regimento da Assembleia. Portanto, isto é demonstração, mais do que cabal, que o regime está esgotado, está cansado. Nós vamos, sem dúvida, vir segunda e nós vamos continuar a estar disponíveis para participar nos atos da Assembleia dentro daquilo que a lei impõe, não mais que isso. O que é o problema tem o que é a UNITA? Diga ao ENTLA, diga ao Estado Partidário. Este ato é importante. Deixe-me reafirmar aquilo que aconteceu hoje na Assembleia. É importante, porque não permitiram que vossas Excelências fizessem transmissões em direto. Não permitiram que o cidadão em sua casa acompanhasse a sessão plenária da Assembleia Nacional. Como sabem, é a primeira. Qual foi a sessão do último ano, dois anos, que não foi transmitida? Os senhores já assistiram a alguma sessão plenária que não foi transmitida? Por que é que esta não foi? Perguntem-se, os senhores são inteligentes. Por que é que esta, exatamente, de interesse público, em que se está a discutir uma questão de interesse nacional, não tem transmissões? Por quê? Sr. Presidente, não respondendo a nossa pergunta, caso a Assembleia mantém este posicionamento, o que é que a UNITA há de fazer? Nós vamos continuar a cumprir o nosso papel. Nós, no âmbito da Assembleia, estamos nas comissões, estamos nas plenárias, vamos continuar a apelar os nossos colegas do MPLA a conformar essa lei, a não terem medo da democracia, a não terem medo da participação. É exatamente o que eu estou a fazer. Nós estamos aqui a fazer um apelo aos deputados do MPLA, a não terem medo daquilo que é um sistema democrático, a não terem medo da cidadania, a não terem medo de fazer autarquias. E, nomeadamente, num caso destes, a não terem medo de partilhar o que se passa na Assembleia com o cidadão. Ninguém consegue entender se tenha feito transmissões a partir da porta, de fora, e de dentro, tenham dito que não há condições técnicas. Portanto, foi negado o direito à informação, que é um direito constitucional, a todos os cidadãos. Portanto, quem está aqui dentro, eleito pelo povo, está a negar a quem o elegeu, o direito de saber o que se passa na sua Assembleia, o que se passa no país. É uma vergonha. Muito obrigado. Comece. Comece por falar. Sim. É o começo. Não, deixa eu falar. Qual é o resumo que se pode fazer desta Assembleia? Bom, primeiro contextualizar. Todos nós sabemos que o país foi posto quase que em suspense nessa matéria por mais de três meses. A UNITA anunciou que iria mover um processo de instituição contra o Presidente da República, fez todas as artimanhas que teve que fazer, simulando envolvimentos da sociedade civil, regimentando documentos para densificar o processo. O certo é que foi gerindo este elemento para o apresentar em vésperas do período em que tínhamos que abrir o novo ano legislativo. Nos termos da Constituição, ele iria abrir no dia 15 de outubro, mas, porque calha num domingo, o regimento prevê, ele foi transferido para o dia imediatamente a seguir. E a UNITA Fê-lo, de propósito, apresentou a sua proposta três dias antes, pensando que pudéssemos empurrar com a barriga toda esta matéria. No entanto, tal como prevê o regimento, e no estrito respeito da lei, a Presidente da Assembleia convocou de imediato a Comissão Permanente, porque estamos em período de pausa parlamentar, para que fosse essa instituição a convocar o plenário e fê-lo para hoje. E hoje nós tínhamos que apreciar esta matéria no primeiro momento que a lei obriga a que seja apreciada em plenário. E qual é este momento? É o momento em que, uma vez recebida a subscrição da iniciativa de instituição, subscrita por um terço dos deputados, ou seja, mais de 74 deputados, e foi a UNITA Fê-lo com 90 deputados, a Presidente da Assembleia tomou conhecimento do dossiê, não é distribuída a nenhuma comissão, porque é um processo especial, por isso é que ninguém tinha conhecimento do processo, a não ser, por irresponsabilidade da própria UNITA, que pô-lo imediatamente nas redes sociais para criar estados de opinião. Queria-se ser criada uma comissão eventual, esta sim, é que iria dar tratamento a este processo, e a fazer, e a assumir funções de quase investigação, para depois promover então a tal acusação, a tal acusação que teria que ser votada no final do exercício da comissão eventual, por maioria de dois terços. Agora, para criar a comissão eventual, a lei prevê e exige, é uma maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. O que isso quer dizer? Tendo a Assembleia 220 deputados, têm que votar contra ou a favor 111 deputados. Por isso, estava claro, primeiro, que do ponto de vista político, a UNITA não tinha 111 deputados. Daí ter engendrado a história de que haveria eventualmente deputados do MPLA, que poderiam alinhar com este tipo de manobra do maior partido da oposição. Era claro que não. Aliás, no diálogo que fomos tendo durante todo este período com alguns deputados da UNITA, fomos claros em dar nota disso. Os grandes partidos, sempre que são visados de fora, eles funcionam como o fenómeno da anemona. Juntam-se, unem-se. E vocês viram que o MPLA hoje esteve aqui, até deputados que estavam fora, em tratamento médico, em clínicas, vieram manifestar a sua solidariedade e a sua coesão a nível do partido. E vieram todos emprestar o seu voto contra esta manobra da UNITA. Por isso, não havia ali matéria fundamental para ser, e mais, e este é o elemento político que deve ser muito bem avisado. Se é verdade que a UNITA está a promover essa acusação, e que tem ali muita matéria e fundamentos, ela foi buscar, sobretudo em diários da República. Quer dizer que o exercício da governação é transparente, está publicado. Então podiam fazer a iniciativa como fez a Ordem dos Advogados. Intentar uma ação no Tribunal Constitucional para verificar se há irregularidades, se há violação da lei. Não acionarem um dos mecanismos mais grátis no exercício político como o nosso, no nosso sistema constitucional, que é imediatamente promover a destituição do Presidente da República. Claro que o MPLA não havia de alinhar nessa manobra, nessa panaceia. E vocês viram o espetáculo triste que a UNITA apresenteou aqui. Com desrespeito total para o regimento da Assembleia, para a ética parlamentar, até pela mesa da Assembleia. Acusa a Presidente de violar o... Não, isto é chamado de violação conveniente. No dia anterior, o Presidente da UNITA elogiou a Presidente por respeitar estritamente a lei e o regimento. Hoje, como deram conta que os deputados do MPLA apareceram em força e estavam totalmente alinhados para não deixar avançar esta proposta, já há essa interpretação conveniente, de que a Presidente está a violar o regimento. Não, não está a violar o regimento a lado nenhum. E para explicações mais técnicas, o deputado António Paulo pode presentear-vos com essa interpretação. Porque uma coisa é a acusação, outra coisa é o início do processo. Por isso não podemos confundir as coisas. E quando nós, no plano político, pensamos que só aquilo que nos vai na alma, só aquilo que é a nossa intenção, é que tem que prevalecer, estamos errados. Foi assim nas eleições, em que a UNITA perdeu, porque como ganhou em alguns municípios de Luanda, pensou que tivesse conquistado o país. Não, o MPLA venceu em todos os municípios do Bien, em todos os municípios do Ambo, em todos os municípios da Willen, em todos os municípios do Namib, em todos os municípios do Cunen. Então, ele não conta. Não são angolanos que votaram no MPLA. A nossa legitimidade é plena. Senhor deputado, a única questão é o fato de não haver a transnação. Bom, isso é um problema interno da Assembleia, e a Presidente da Assembleia foi para a Intória explicar. A Assembleia está em obras, por isso é que estamos reunindo na sala multiusos. A Assembleia está em obras. Vai receber, Angola vai receber a conferência da UIP. E vocês sabem que há aqui muitas obras. Nós não temos condições para transmitir muita coisa. Os bícaros não estão a funcionar aqui nas salas. Por isso, há uma série de elementos que estão aqui a ser tratados. Mas a Presidente da Assembleia esteve a explicar. Por isso, é bastante. Não temos nós que temos que estar a entrar nesse métier. Esse é o métier administrativo da Assembleia. Mas o senhor dos profissionais não tiveram acesso à sala da reunião. Diga. Os profissionais não tiveram acesso a acompanhar o processo todo. Quem delibera se as ações do plenário são a porta fechada ou não é o próprio plenário. Por isso, os profissionais estão a ter acesso. Tiveram a bocada de dirigentes da Unita. Eu vi o Presidente da Unita falar. E agora estão aqui dirigentes do MPLA também que estão vos apresentear com a informação. Vocês façam o julgamento que tiverem que fazer. Mas é certo. Esse processo de acusação e instituição do Presidente da República voltará a ser discutido aqui na Assembleia Nacional, já que hoje o documento quase que não foi abordado ao fundo da letra? Não. O processo foi abordado. E foi esgotado nos termos regimentais. Por isso, há uma iniciativa que foi apresentada por um terço de deputados. A Presidente recepcionou. Convocou a plenária como está previsto. E propôs a criação ou não de uma comissão eventual. Sendo chubada a comissão eventual, correu o processo. Deixa eu dar também alguma explicação técnica sobre o processo aqui dentro da Assembleia Nacional. Um processo de instituição, nos termos da Constituição, é desencadeado por um terço dos deputados. No entanto, nós temos que ir ao 159, a linha A da Constituição. 159, número 5, a linha A. Que diz que quem assume a iniciativa é a Assembleia Nacional. Isso tem que estar claro. Ou seja, embora cada grupo de um terço de deputados possa sempre desencadear a iniciativa, ela tem que ser assumida pelo plenário. E este momento de assunção não é ainda um momento de acusação. É isso que a Presidente da Assembleia Nacional, o Presidente da Primeira Comissão, estiveram a explicar aos deputados presentes nessa assunção. O processo de acusação começa mais tarde. O que se fez aqui hoje é o momento da tomada de decisão se o plenário da Assembleia Nacional aceita ou não esta acusação, este processo, esta iniciativa. A decisão de aceitar a iniciativa é uma decisão do plenário da Assembleia Nacional. Quando a Assembleia Nacional se reúne para tomar decisão sobre a iniciativa, não está dentro de um processo de acusação. Doutor Paulo, desculpa, deixe-me já agora aproveitar para perguntar se então foi ou não aceito. De acordo com as regras do funcionamento do plenário, uma decisão é adotada quando ela reúne maioria absoluta dos votos. Nalguns casos dos votos dos deputados presentes, noutros casos dos votos dos deputados em efetividade de funções. Nos termos do regimento, esta é uma situação em que se exige, aliás, nos termos da Constituição, inicialmente, em que se exige a maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Se neste primeiro momento a maioria absoluta rejeita, o processo morre. Foi o que aconteceu hoje. O processo morre, Sr. Lecimé. Pode ser, digamos assim, pensar que há má interpretação da lei Há deputados que não estão sabendo. Não, 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 não. O que é que decorre então de tudo isso? É assim, vocês têm assistido às reuniões das comissões de socialidade, têm assistido às reuniões plenárias. O que mais nós temos aqui na Assembleia Nacional tem discussão entre deputados sob interpretação da lei. Isto é muito comum aqui. E é o que voltou a acontecer hoje. O problema é que a UNITA construiu toda a sua narrativa com base num jogo mental, atirando a bancada do MPLA uns contra os outros, insinuando que com a votação secreta eles poderiam eventualmente mobilizar votos. No entanto, esse processo não funciona com base na interpretação que deputados da UNITA fazem, ou que deputadas da UNITA fazem. Esse processo funciona com base nas regras da Constituição e do Regimento da Assembleia Nacional. O que é que o Regimento diz? O Regimento diz o que eu acabei de dizer há bocado. Quando há uma iniciativa, a Assembleia Nacional precisa de assumir esse processo. E esta assunção é feita por uma deliberação que é feita no plenário. Quando se faz essa deliberação, nós não estamos ainda diante de um processo de acusação. E a partir do momento em que essa deliberação é recusada, como foi recusada hoje, o processo morre. Por isso também, ser infundada, a questão que foi levantada aqui na reunião, de haver uma resolução. Se tivesse sido tomada a decisão favorável, esta plenária ia produzir a resolução. Nós temos aqui deputados, temos aqui membros de comissões, temos aqui assistentes, íamos produzir durante a plenária. Portanto, não há desconformidade nenhuma. O que aconteceu hoje não vai beliscar a abertura do novo ano parlamentar? Isso não tem nada a ver com uma coisa com outra. Aliás, não há qualquer link. Do ponto de vista político e da gestão do timing político, a UNITA pretendeu beliscar este processo. Aliás, vocês viram que vazaram imediatamente nas redes sociais uma série de notícias de que a Assembleia devia dar prevalência a este processo e devia adiar ou postergar a abertura do ano legislativo e a mensagem do Estado da Nação. A celeridade com que desencadeamos o processo surpreendeu-se seguramente a direção da UNITA. E daí esse tipo de reações. Não vamos beliscar e segunda-feira estaremos aqui para ouvir o Presidente da República sobre o Estado da Nação. Obrigado, camaradas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Jornalista. Obrigado, Jornalista. Obrigado, Jornalista. Obrigado, Jornalista. Obrigado, Jornalista. Entretanto, acabamos de ouvir aqui os deputados do Grupo Parlamentar do MPLA, os deputados João Guerra e também o deputado António Paulo, que apresentaram a sua versão sobre o processo de hoje. Entretanto, o processo de distribuição do Presidente da República proposto pela UNITA cai por terra e já não vai avançar. Então, vamos interromper essa missão. Voltamos dentro de alguns minutos porque vamos ouvir a Presidente da Assembleia Nacional da República de Angola. A reportagem aqui é de Borralho, Domba. E a família, vocês viram? Então é basicamente isso, tá? O vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque está na notícia. Se vocês não saberem, está sabendo a parte de nós. E tem notícia. A nossa campanha para aprender a família aneta, a família de logo continua. Os nossos contatos para a parceria e a divulgação de anúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escreve a sua opinião, isso é muito importante. É tão bonito, eu te mando até para o próximo vídeo. A TV que chega até você. A TV que não vai julgar a vossa maniga.